A Comissão de Cultura realizou nesta quinta-feira uma audiência pública para tratar da criação do Programa de Formação e Qualificação Cultural. A reunião contou com representantes de diversas instituições importantes para a formação dos chamados fazedores de cultura, ou seja, gestores, produtores, pesquisadores e artistas dedicados à área. Durante o debate, a secretária de Cultura do Estado, Danieli Barros, falou sobre a recente criação da Escola de Cultura, que substituiu a Subsecretaria de Eventos na Organização da Pasta. Segundo a secretária, além de fazer valer o Programa de Formação e Qualificação Cultural previsto na Lei nº 7.035, de 2015, o propósito da escola é orientar os fazedores de culturas de todo o Estado, incluindo aqueles do interior, que na maioria das vezes ficam de fora dos editais para que eles saibam como acessar os recursos da cultura oferecidos pelo governo. A Escola da Cultura nasce em resposta à questão da ineficiência de alguns produtores culturais, fazedores de cultura, de fazerem os seus projetos, de transformarem as suas ideias em bons projetos para instrumentalizar os nossos fazedores de cultura, para que eles possam acessar o recurso da cultura. Para o deputado Valdeque Carneiro, vice-presidente da comissão, dar capilaridade aos investimentos culturais e interiorizar o processo de formação daqueles que trabalham e vivem da cultura é fundamental. Para isso, de acordo com o parlamentar, é essencial criar uma rede e chamar para a construção da Escola da Cultura instituições e profissionais experientes nessa área de atuação, como universidades e escolas que já existem no nosso estado. Significa desenvolver ações de longo prazo, permanentes, para melhorar a qualidade da formação dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, gestores culturais, produtores culturais, em que, por exemplo, para que eles transformem as suas ideias em projetos competitivos para obter recursos dos editais de cultura. Isso tem uma técnica, isso tem uma sistemática específica que eles precisam, digamos assim, assimilar, que tem excelentes ideias, mas nem sempre conseguem transformá-las em projetos competitivos. É muito importante também nesse processo conseguir, digamos assim, interiorizar a ação dessas escolas de formação. E ao mesmo tempo a Secretaria apresentou a Escola de Cultura, que foi criada recentemente, que é a forma pela qual a Secretaria de Cultura decidiu implementar esse programa de formação cultural. A diretora da Escola de Cultura, Cláudia Viana, agradeceu a disponibilidade de todos que participaram da audiência para ajudar a construir e tirar do papel o tão esperado programa de formação e qualificação cultural. Ela afirmou que todos esses braços da academia e das instituições que formam profissionais da área são essenciais para tornar a Escola de Cultura uma política de Estado e ajudar a definir quais são as demandas prioritárias de serem trabalhadas. Cláudia reforçou que o debate será de grande relevância para que a escola possa crescer saudável e ter condições de fazer grandes mudanças a curto, longo e médio prazo. A nossa escola é um bebezinho, né? Começou agora, precisa realmente se estruturar para além daquilo que a nossa própria secretária colocou, que é estabelecer um contato mais direto com o fazedor de cultura, é para uma orientação, é para a formação profissional, é para a extensão, é para todas as necessidades hoje que o panorama cultural exige, né? A deputada Dani Monteiro também conduziu os trabalhos da audiência pública desta quinta-feira e falou sobre a importância da reunião para fortalecer os fazedores de cultura no Estado, principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho